Sustentabilidade, Paraná é o quinto estado do país com maior capacidade de produzir energia fotovoltaica. Copel está com inscrições abertas para programa de inovação CopelVolt. Novo aparelho auxilia no diagnóstico e no monitoramento do câncer de mama. Estudantes de Colombo vencem concurso de desenhos da NASA. Eles são os únicos brasileiros premiados pela Agência Espacial Americana. E ainda, veja como o esporte ajuda a jovem autista a superar dificuldades e a ganhar independência. E se muito mais, você vê a partir de agora. Fique com a gente, fique bem informado, Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. A sustentabilidade está cada vez mais no foco dos empresários. A energia fotovoltaica é um exemplo disso. O investimento nem sempre é baixo, mas ele é compensado na economia que é gerada. Esta panificadora em Curitiba funciona 24 horas por dia. E para conseguir atender os clientes com qualidade e conforto, tem diferentes equipamentos, como aparelhos de ar-condicionado, geladeiras e seis câmaras frigoríficas que armazenam produtos. O consumo de energia elétrica para suprir tudo isso é alto. Por ano, em média, 950 mil quilowatts por hora. Para diminuir os custos, aumentar a competitividade e também pensando na sustentabilidade, eles instalaram placas que captam energia solar. A própria economia que a gente está tendo hoje na conta de energia, a gente está conseguindo pagar o investimento nas placas que foram instaladas. Para a instalação, eles contrataram um financiamento do BRDE. Foram duas linhas de financiamento que a gente fez e a gente está pagando hoje esse financiamento somente com a economia na conta de energia. O Paraná é o quinto estado do país com maior número de instalações de potências solares fotovoltaicas. De 2019 até setembro do ano passado, o BRDE já aplicou mais de 330 milhões de reais em projetos para isso. Hoje nós temos oito empréstimos internacionais, empréstimos que trazem uma boa razoabilidade nessa entrega, nessa precificação e também no prazo tanto de carência como da amortização final. Isso faz com que nós possamos apoiar esses projetos. E tem linhas de financiamento para os grandes empresários e também para quem tem pequenos negócios. Nós temos aqui no Paraná um projeto que é muito interessante, que se chama Banco do Agricultor. Então, nos pequenos agricultores, nós estamos requalificando, nós estamos alterando a matriz energética. Nós subsidiamos o juro, o juro em alguns casos chega a juros zero. Então, isso trouxe uma vocação maior. Já tem vários N pedidos mostrando que os pequenos estão tendo esse novo olhar. E, por outro lado, aqui no BRDE, principalmente, por ser operações mais estruturadas, a gente vê que tem grandes empreendedores que querem se vocacionar a criar novos parques, não só eólicos, mas de biomassa, de biometano e, principalmente, o fotovoltaico. Startups que atuam no setor de energia elétrica podem se inscrever até o dia 21 de dezembro no programa de inovação Copel Volt. A repórter Larissa Piauí tem os detalhes. As startups, já em operação com soluções para o mercado de energia elétrica nacional e internacional, podem se inscrever para o programa de inovação Copel Volt. Eu converso agora com o diretor de negócios, Cássio Santana. Cássio, como é o programa da Copel? Bom, o programa Copel Volt é o programa de inovação aberta da Copel. A gente busca, com esse programa, se relacionar com o ecossistema de startups global. E essa já é a segunda edição desse programa, que, dentro do nosso planejamento, já se tornou um programa perene. Então, todos os anos, a gente vai desafiar o ecossistema de startups para contribuir com soluções que sejam importantes para a Copel e para o setor elétrico. Quais são as soluções que o Copel Volt busca? Bom, nós estamos desafiando o ecossistema em cinco grandes avenidas esse ano. A primeira é de geração de energia renovável, limpa, especialmente nas áreas de hidrogênio verde e armazenamento de energia. A segunda avenida que a gente está estimulando é a de eletromobilidade, devido ao aumento do uso de carros elétricos, ônibus elétricos, a mobilidade elétrica e smart cities. A terceira avenida é a de gestão de ativos já operacionais. Então, a melhoria da gestão de ativos como parques de geração, linhas de transmissão. A gente também tem uma linha bastante importante, uma avenida bastante importante na parte de serviços ao consumidor. Então, a temática de geração distribuída ou serviços de eficiência energética são bastante importantes para o setor. E, por último, a última avenida é a de digitalização de processos internos. Então, a digitalização com a pandemia se mostrou uma necessidade de primeira ordem e a gente agora está num segundo movimento para digitalizar cada vez mais os processos da companhia. E como as startups interessadas podem se inscrever? Elas podem se inscrever através do copelvolt.com, é um website que tem todas as informações. O período de inscrição vai até o dia 21 de dezembro e a gente espera selecionar cinco startups com um investimento global de R$ 1,8 milhão, divididos entre essas startups. para contribuir nessas soluções que eu comentei contigo agora. Muito obrigado, Cássio. Obrigado a você. Para as startups interessadas, mais informações estão disponíveis no site CopelVolt. De Curitiba, Larissa Piauí. Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Qualifica Paraná. São 420 vagas para 25 cursos gratuitos na área industrial. As aulas que começam dia 21 deste mês vão ser em três turnos e serão realizadas em unidades móveis em frente ao Palácio Iguaçu aqui em Curitiba. As vagas são limitadas e vão ser preenchidas segundo a ordem das inscrições que devem ser feitas online ou na Agência do Trabalhador. Os interessados devem ter no mínimo 14 anos, estar cursando ou ter completado o ensino fundamental e morar em Curitiba ou na região metropolitana da capital. Lá no site da Agência Estadual de Notícias, você encontra o link para o formulário de inscrição e também a lista com os cursos disponíveis. Neste ano, entre Halloween e Natal, ainda tem a Copa do Mundo e as casas de festas estão comemorando as vendas de fantasias e de enfeites. A decoração de Halloween se mistura ao verde e amarelo da Copa do Mundo. Bonecos, fantasias, diversos apetrechos continuam em exposição. A Sara veio em busca de um incremento para a fantasia. A estudante não fica de fora das festas de Dia das Bruxas. Acho que os jovens hoje em dia sempre gostam de estar em alguma festinha, alguma coisa assim. A última festa que a gente fez foi a da empresa, né? E a gente fez lá, foi um programa bem legal até que a empresa fez com a gente. E essa semana a gente ainda continua indo nas festas, né? No último fim de semana, a busca por fantasias e artigos de Halloween foi alta. Mas segundo a vendedora, mesmo depois da data, as vendas devem continuar por mais um período. Superou as nossas expectativas, teve bastante movimento, vendemos muito, então assim, foi maravilhoso. E durante a semana você acredita que ainda tem procura por Halloween? Acredito que sim. Acredito que sim por conta do feriado, então tem gente que se programa, apesar de... A maioria das festas foi a final de semana agora, mas tem gente que vai deixar para o próximo final de semana, para o feriado. Então acredito que vai ter bastante procura ainda. O dia das bruxas ainda nem saiu de cena, mas já tem artigos para quem quer torcer pela seleção brasileira. Os jogos da Copa do Mundo começam em poucos dias. E nesse meio tempo, os produtos natalinos que já estão no estoque, devem vir aqui para as prateleiras também. Com a Copa do Mundo em novembro nesse ano, as datas comemorativas se acumularam. Mas a mistura de cores nas lojas garante boas vendas e diversão para todos. O pessoal está muito festivo, porque teve esses dois anos sem festa, então o pessoal está comemorando tudo. Então tem os aniversários ainda, fora os temáticos ainda tem aniversário, tem bastante coisa ainda que o pessoal está vindo procurar. Atacadistas da SEAS e produtores rurais têm ajudado na segurança alimentar da população mais pobre. Eles doam alimentos que não estão mais em condições de comercialização ao banco de alimentos que repassa os produtos para as instituições assistenciais. Mais de 100 entidades são atendidas pelo banco de alimentos da SEASA. Uma delas é o Centro Social Nossa Senhora do Sorriso, que há mais de 30 anos distribui alimentos na região da Vila Sandra, em Curitiba. A gente atende bastante gente e também leva em outros lugares também. Na igreja, além de eu atender o centro social meu lá, eu atendo também na pastoral social da igreja São João Batista. Lá também eu faço entrega também. Há cinco anos, Hércules vem semanalmente buscar doação para a comunidade terapêutica Água Viva, que fica em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. Alimentos fundamentais para manter o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. É super importante, porque se o banco de alimentos falir, nós fechamos a casa, porque não temos como comprar isso aí, né? Nós vivemos com pessoas com estado de rua. Eu mesmo, particularmente, minha casa trabalha com pessoas de estado de rua, moradores de rua que não tem família, nem documentação, nem roupa. E o alimento, principalmente, é fundamental para nós. Reaproveitar alimentos e evitar desperdícios. O banco de alimentos do SEASA está presente em Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Açú. E aqui em Curitiba, o trabalho é intenso. Por mês, mais de 200 toneladas de frutas, verduras e legumes são arrecadadas por produtores e permissionários da SEASA para o banco de alimentos da Central de Abastecimento do Paraná. É uma questão vital, é alimento. E para nós, da SEASA, é uma das coisas que nos deixa muito felizes. Você poder trabalhar essa questão social nesse momento, com tanta dificuldade, para nós é muito gratificante. A maior parte dos alimentos frescos são selecionados, separados e colocados em caixas para doação. Outra parte dos produtos é previamente processada na cozinha industrial. Antigamente, tudo isso iria para o lixo. E com pessoas passando fome, você mandar um alimento que a aparência dele pode não estar das melhores. Ele já perdeu o valor comercial, mas ele tem um valor nutricional grande. Os atacadistas desalenderiram essa ideia fantástica, promovida pelo governo, para que esse banco de alimentos possa, de alguma maneira, ajudar quem mais precisa. Nós temos aqui os produtores rurais também, que, de alguma maneira, tudo aquilo que sobra, que provavelmente iria para as suas chacras novamente, eles fazem a doação aqui para o Banco de Alimentos. Os permissionários também dão muito alimento para cá. E, de alguma maneira, alimentar, né? Alimentar quem mais precisa. É aquele refrão de sempre, né? Não devemos deixar nunca ninguém para trás. Esse grande universo que é o nosso planeta Terra, né? No próximo bloco, a gente mostra um novo aparelho que auxilia no diagnóstico e no monitoramento do câncer de mama. E tem ainda a previsão do tempo. A gente volta já. Uma pesquisa do Instituto Senai de Inovação, em parceria com uma empresa médica do Paraná, desenvolveu um aparelho capaz de detectar vários tipos de câncer de mama. Por ter baixo custo, o equipamento deve ser mais acessível à população. Bastam apenas algumas gotas para que este pequeno dispositivo entre a ação ingere uma reação biológica capaz de detectar uma doença que afeta mais de 60 mil pessoas por ano no Brasil. Apenas o primeiro passo, uma longa jornada que nós temos, para que a tecnologia seja um aliado no tratamento do câncer e possibilite à nossa população brasileira um acesso a uma saúde melhor e mais eficaz. O biosensor eletroquímico pode ser uma ferramenta interessante para auxiliar tanto no diagnóstico precoce quanto no monitoramento do câncer de mama. Mas para que chegue até a população, é necessário que o projeto passe por várias outras etapas de desenvolvimento. Esse desenvolvimento foi baseado em revisões bibliográficas, em buscas na literatura. Então, não foi uma situação de invenção, mas sim de alavancamento de maturidade tecnológica. Então, a gente entendeu a dor da indústria, nós colocamos isso no desenvolvimento dos sensores e trabalhamos ali as figuras de mérito desse sensor. Então, para ter uma sensibilidade que seja interessante para o paciente, realmente que seja disruptivo no sentido de ser útil para o paciente lá na ponta e também viável tecnicamente, além de ser viável também no sentido de desejável para a indústria. Diferente da biópsia, que consiste na retirada de um fragmento de parte do corpo, a biópsia líquida é uma forma muito menos invasiva para diagnóstico. Algumas gotas de plasma humano são o suficiente para avaliar a presença da doença. Os biosensores podem ser produzidos em larga escala. O baixo custo torna o dispositivo viável e também oferecem ao médico a escolha do tratamento mais adequado. A gente estima que, concluída a pesquisa da tecnologia, que já está na fase final para concluir, e isso entre em escala industrial de três a cinco anos. E o que mais nos requer tempo são as validações do método, que é uma etapa necessária e importante para que a gente consiga obter as licenças e autorizações, tanto da Anvisa, quanto da Comunidade Europeia e do FDA. Um procedimento menos invasivo tem ajudado no tratamento de pacientes com câncer de pele. É a cirurgia MOS, que é mais efetiva do que a cirurgia tradicional. Deise tem 66 anos e descobriu há alguns meses que estava com um tipo de câncer de pele, o carcinoma basocelular. Eu tinha uma lesão do lado direito. Aí eu fui na dermatologista e a gente fez crioterapia por duas vezes. Aí passou um tempo e não melhorou. Daí ela achou que era melhor, eu fazia uma biópsia. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer aponta que a taxa de câncer de pele atinge 88 a cada 100 mil homens e 75 a cada 100 mil mulheres. No Paraná, a taxa está um pouco abaixo da média nacional, sendo 82 casos para cada 100 mil homens e 62 para cada 100 mil mulheres. Os pacientes no início se queixam de uma... parece um cravo, isso é o que eu mais escuto. No começo eu achei que fosse um cravo, mas não ia embora. Com o tempo esse suposto cravo foi crescendo, sangrou quando eu passei a toalha depois do banho. Então essa é uma história muito comum. Porém, além dessa forma que parece uma bolinha, ele pode se manifestar como uma mancha esbranquiçada, parecida com uma cicatriz. Então esse é traiçoeiro porque demora para o paciente procurar o médico e fazer o diagnóstico. E ele também pode se manifestar como uma mancha avermelhada. Em uma minoria de casos, até de formas castanhas, com colorações castanhas. Então ele tem múltiplas fases. Por isso que é importante que pessoas que históricam na família ou que se expuseram muito ao sol, que tiveram histórico, obviamente, de câncer de pele, fazer esse acompanhamento, porque às vezes o dermatologista vai conseguir fazer o diagnóstico precoce, que é fundamental para minimizar o que é removido durante a cirurgia. Em determinados casos, inclusive, não precisa nem de cirurgia. Depois de enfrentar o câncer de pele, a Deise passou por uma técnica inovadora que ajudou na reconstrução da área afetada. E ela conta como o procedimento deu certo. Não sente dor. Claro que tem um pouco de desconforto, mas é aquilo que eu falei. Só fica um pouco inchado e roxo no local. Mas fora isso, é tudo tranquilo. Cerca de 95% dos pacientes que passam pela retirada do tumor no rosto precisam de reconstrução facial. A técnica de MOSS, utilizada pelo médico no rosto da Deise, foi importante para que a recuperação acontecesse de forma rápida. Imagine que o carcinoma é o gomo da laranja. E a margem de pele que foi retirada em volta do câncer de pele é a casca da laranja. Então, na cirurgia convencional, a casca da laranja, que são as bordas, são examinadas como se fossem fatias de um pão de forma. Você não vê a casca por completo. Você só vê fatias verticais, vamos dizer assim. Na cirurgia de MOSS, não. O que nós fazemos? Nós abrimos a laranja e aí fatiamos ela em outro sentido. Isso permite que todas as bordas cirúrgicas sejam examinadas. Por ser um tratamento menos invasivo, a técnica de MOSS se tornou uma tendência para reconstruir o rosto do paciente após a retirada do câncer. As duas principais vantagens da cirurgia de MOSS são, em primeiro lugar, a taxa mais alta de cura. Então, pelo fato de examinar 100% das bordas no momento da cirurgia, a cura da cirurgia é extremamente alta. E a segunda vantagem é que ela preserva a pele sadia. Ou seja, como não se tira a pele, eu chamo, à toa, vamos dizer assim, a gente não sacrifica tecido sadio, a ferida operatória tende a ser menor. E isso é importante também para fins da restauração. As feridas são menos complexas e isso minimiza também as cicatrizes. Então, eu fiquei muito satisfeita com a cirurgia e indico também. E agora vamos ver como deve ficar o tempo amanhã. No domingo, a previsão é de mais um dia de primavera, só que com cara de inverno. Vamos dar uma olhada como que está o nosso mapa. O sol vai predominar em todas as regiões paranaenses e, apesar do amanhecer ainda friozinho, ao longo do dia fica mais agradável. Só mesmo entre os campos gerais e as praias é que ainda pode ter mais nebulosidade e aí não se descarta a possibilidade de alguma garoa ao longo do dia. E o domingo também começa bem friozinho nessas áreas. Vamos dar uma olhada então nas temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Morretes, no litoral, mínima de 11, a máxima não passa de 18 graus. Ponta Grossa, mínima de 10, máxima 19. E Assis, Chateaubriand, mínima de 14, máxima 25 graus amanhã. Salto do Lontra, tem mínima de 13, a máxima chega aos 23 graus. Andirá, mínima também de 13 graus, máxima 25. E aqui na capital, mínima de 10 e a máxima deve chegar aos 16 graus amanhã. No próximo bloco, conheça os estudantes de Colombo, que são os únicos brasileiros a vencer um concurso de desenhos da NASA. É daqui a pouquinho. O esporte é mesmo um aliado fundamental em várias circunstâncias. Aqui em Curitiba, trigêmeos de 13 anos treinam juntos e fortalecem os laços de parcerias. Um deles, com autismo, também transpassa obstáculos impostos pela condição. Você vai conhecer agora essa história de superação. A escolinha de triatlon formando campeões começou há sete anos em Curitiba. Hoje o projeto se espalhou pelo Brasil. E só na capital paranaense são sete núcleos de treinamento. A unidade do Colégio da Polícia Militar do Paraná foi a primeira a ser criada e é pioneira na formação de triatletas e na inclusão pelo esporte. Os trigêmeos Ingrid, Alanis e Aaron treinam desde 2021 corrida, natação e ciclismo. E neste período, especialmente Aaron, que é autista, teve um grande desenvolvimento físico e motor. Hoje, aos 13 anos, é uma criança independente. ganhou qualidade de vida, aprendeu a lidar com frustrações e desenvolveu habilidades sociais. O esporte é excepcional, tanto para pessoas típicas quanto atípicas. Claro que cada caso é um caso. O Aaron tem autismo, não quer dizer que uma outra criança com autismo vá ter esse mesmo desenvolvimento. Ele teve ganhos espetaculares, tanto no desenvolvimento físico dele, porque ele teve uma perda de gordura grande com o triatlon, com a natação. Saber perder, ele tinha, pelo autismo, ele tinha aquela coisa que ele sempre tinha que ganhar. Ele não podia errar. Então, quando ele começou a vir aqui, ele errava, e ele perdia. Então, isso para ele, ele se frustrava, sim, ele se frustrava, ele ficava nervoso. Mas isso foi excelente, porque foi uma forma de terapia, porque ele conseguiu aprender que ele também perde. E a Aaron adora a rotina de treinos que a natação, ciclismo e corrida proporcionam. É bom até para a minha saúde, né, que eu era mais sechonchudo assim, aí eu estou emagrecendo assim. Ele foi se desenvolvendo, hoje ele já sabe nadar, né, na bicicleta também, dando apoio no início para ele aprender a andar de bicicleta. E hoje ele está, como vocês podem observar aí, andando de bicicleta tranquilo, né, com os demais alunos. As irmãs também acompanham o ritmo dos treinos e estão se preparando para futuras competições. Fui pegando o jeito e comecei a fazer competições. E eu vejo que eu me dou muito bem e eu gosto muito desse esporte. Eu acho legal, né, treinar com os irmãos. Não é diferente, seria diferente, eu acho, para mim, treinar sem eles. Mas eu treino com os dois, não é diferente. Essa formação de crianças e adolescentes por meio do esporte é o principal objetivo da Escolinha de Triatron, formando campeões. Aqueles que querem ser atleta, hoje nós temos também o pessoal da Escolinha que já tem, temos campeões brasileiros, né, então o pessoal vai se desenvolvendo a cada dia, né, dentro do esporte aí da Escolinha de Triatron. Toda atividade, principalmente nesse pós-pandemia, que os alunos permaneceram em casa, né, toda atividade física acaba fazendo com que o aluno se desenvolva ainda mais, tanto na parte motora quanto na parte de concentração, né, a parte de relacionamento humano. Então há um desenvolvimento pedagógico das crianças em todos os aspectos. E isso auxilia também no seu rendimento escolar. Dois estudantes de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foram os únicos brasileiros a vencer um concurso de desenhos da NASA. E olha que legal, a banca que selecionou os trabalhos era composta por engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato da Agência Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. Nesta escola de robótica em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, alunos aprendem como a tecnologia pode transformar o mundo. A robótica se tornou algo importante para a sociedade. O professor Ismael é o responsável por ensinar um pouco sobre essa área essencial para a tecnologia. É a profissão do futuro, a gente está preparando as crianças para esse futuro. Aqui na escola a gente ensina uma cultura maker, que é basicamente ensinar as crianças a usar as ferramentas com segurança, ensinar programação, matemática e física de um jeito bem mais divertido, bem mais lúdico, para que usando a programação eles consigam criar novas soluções para o mundo e tragam vida para a criatividade deles, sabe? Que eles consigam transformar uma ideia num projeto executável e tudo mais. A gente tem mais de uma dezena de projetos que as crianças construíram que exemplificam isso. Mas dois alunos em especial se destacaram. O Gabriel e a Isadora foram além da sala de aula e ganharam o mundo. Os dois participaram de um concurso promovido pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, que escolheu desenhos criados por crianças do mundo inteiro que representassem o espaço. É uma grande conquista para a escola e para a cidade de Colombo de maneira geral, né? A gente tem a nossa sede aqui desde 2017. Então é bastante trabalho, é uma luta muito grande e uma conquista dessa é um momento de celebrar. E nos orgulha muito porque inspira as outras crianças da cidade e mostra que a gente pode sonhar muito grande, que a gente consegue e vai conquistar. O Gabriel e a Isadora foram os únicos alunos do Brasil que tiveram os desenhos selecionados pela NASA num concurso que contou com 1.250 inscritos de todo mundo. Uma grande conquista para os dois. Os pais falam orgulhosos da conquista dos filhos que se destacaram dentre tantos inscritos. Um orgulho para a família, eu e minha esposa, estamos na lua, quase indo para a NASA, estamos com a NASA, indo para a lua. Mas estamos muito felizes. Um orgulho como mãe, né? Ah, eu já chorei, eu já vibrei, eu já comemorei com a família toda e todo mundo ficou sabendo, né? Foi uma honra para mim ser mãe do Gabriel. O Gabriel e a Isadora comemoram a conquista. A ideia deles é, quem sabe, seguir carreira na robótica, mas sem abandonar a criatividade. Eu acho que eu quero ser um artista e também eu vou continuar na robótica. Com certeza eu acho que eu vou me envolver numa profissão envolvida com a robótica e a animação de desenhos, assim. É algo que você gosta bastante. Muito, gosto bastante. E hoje o Paraná em Pauta fica por aqui. Lá no site da TV também dá para acompanhar a nossa programação ao vivo. E fique ligado nas nossas redes sociais. Segundo a gente se vê às seis e meia da tarde com as principais notícias do nosso estado. Uma boa noite, fiquem bem, ótimo domingo, até segunda. Tchau!